Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela se não mata a leja Nós é foda demais Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprisa, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Quem faz acontecer e quando vê nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby, me leva, vem Mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva Mata de inveja Mata de inveja Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Olha o mundo conspirando Aqui cê vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa E eu sou um vício Conspira e vamos vivendo Bem no silêncio Mas progredi Nós é foda demais Nós é foda demais